Samba Preto Samba, Samba, Rio e Minas, Porto Alegre e Cuiabá Importante minha gente é toda essa gente Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Cartola, João Nogueira, Zequete, Martinho Aniceto, Agemirio, Doni, Boni, Zeca, Pagodinho Suvelina, Alcione, fundo de quintal Nosso Samba original, Samba original A linda o sombrinho, Aguileto, Aragão Mete o cavalo, Luiz Carlos da Vila De todas as vilas do nosso mundo Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba Cartola, João Nogueira, Zequete, Martinho Aniceto, Agemirio, Doni, Boni, Zeca, Pagodinho Juvelina, Alcione, Fundos de Quintal Nosso Samba original, Samba original A linda o sombrinho, Aguileto, Aragão Mete o cavalo, Luiz Carlos da Vila De todas as vilas do nosso mundo Samba, Samba, Samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Olá, nós somos a banda Sandália de Prata e a gente está aqui agora para convidar vocês para assistir o nosso show que vai estar disponível no YouTube em todas as plataformas digitais.